Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Como vocês já viram aí, hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha casa. Vocês pediram muito e eu trouxe pra vocês. Vocês não estão muito acostumados a me ver aqui nesse cantinho da Anika, brincar aqui na sala. Não estão muito acostumados a me ver assim, de cara lavada, de cara limpa, geralmente com bastante maquiagem, com bastante apetrechos. Bom, eu vou deixando pra vocês três avisos. Eu sei que vocês não gostam de avisos muito longos, mas eles são bem importantes pro vídeo. O primeiro é pra você verificar a sua inscrição no canal, se você é inscrito. Deixar o seu like. O vídeo de hoje, gente, ele tá muito bom. Ativa o sininho pra receber as notificações de próximos vídeos. O segundo aviso é, eu não vou filmar as suítes. Eu não vou filmar o quarto de nenhum dos meus cunhados, nenhum dos banheiros deles. Não vou filmar a suíte da minha sogra, do meu sogro, porque eu acho isso uma invasão de privacidade. Muita gente comenta aqui pra mim, pra você mora numa família agregada, você não tem privacidade. Poxa, eu prezo pela minha privacidade. Gente, eu tenho muita privacidade no meu cantinho e eu não acho correto invadir a privacidade dos outros. Eu tenho certeza que 99% de vocês vai concordar comigo. Vocês sabem muito bem o que é ter a sua privacidade, a sua intimidade. Se eu fosse pedir, eu tenho certeza que eles não falariam pra mim que não pode, mas eu não acho correto, eu não acho justo. Então, eu vou mostrar pra vocês a sala, vou mostrar pra vocês a minha cozinha, que é um misto de uma cozinha tradicionalmente indiana, com um toquezinho meu ocidental. Tenho certeza que vocês vão adorar, a cozinha é bem interessante. Vou mostrar pra vocês a colônia, que também é onde a gente mora. Sobre isso também, já vou dando o último aviso. Gente, a realidade que eu vivo aqui, ela é uma. Ela é uma realidade de parte dos indianos. Ela não é a realidade da maioria deles. A maioria de vocês sabem, ou todos sabem, que a Índia é sim um país pobre. Que muita gente vive na linha da pobreza, abaixo da linha da pobreza. Muita gente vive na miséria. Eu não quero passar uma imagem de que essa é a realidade da Índia. Porque não é. Eu não sou rica, não sou milionária, não sou elite. A gente tem uma vida ok. Tem uma vida legal, tem uma vida confortável. Mas essa não é a realidade, infelizmente, da maioria deles. Pra quem tiver interesse também, mostrei o meu guarda-roupa aí no vídeo anterior. Mostrei um pouquinho do meu quarto também, pra quem quiser assistir, que ainda não viu. Vou deixando aí pra vocês lá na descrição o link. E vou começar aí, nesse vídeo, pelo terraço, né? A gente vai descendo até mostrar ali a parte de fora, a parte da colônia. Fiz com muito carinho, com muita atenção, com muito amor. E fiquem à vontade. Muito bem-vindos à minha casa. Esse é o andar de cima. O último tem o do meio, que ficam três quartos, que eu falei pra vocês. E um quarto fica lá no térreo. Esse é só um terraço. A gente não guarda nada aí em cima. Fica um sofazinho velho. Às vezes alguém quer sentar, quer aproveitar um pouquinho do sol quando não tá muito quente. Tipo, agora, por exemplo, não tá quente ainda. Tá um solzinho, mas não tá quente, tá fresquinho. E depois, quando descer, tem o hall, que eu mostrei pra vocês, do vídeo do guarda-roupa. E depois do hall, do meio, vão ter as áreas comuns da casa, a sala e a cozinha. E é pra lá que a gente vai agora. Descendo ali no hall que eu mostrei pra vocês, onde a gente fechou com os guarda-roupas, tem o andar de baixo, né, que seria o térreo, onde fica a sala e a cozinha juntas, sem uma separação. E é a melhor coisa dessa casa. Se não é a melhor, é uma das melhores. Porque eu consigo ver a Anika brincando, mesmo quando eu tô na cozinha, eu consigo controlar tudo dali. E ali eu vou mostrar pra vocês os utensílios. Olha que bonitinho, tudo arrumadinho ali, de metal. Por que que os indianos usam utensílios de metal, Bárbara? A gente não importa a sua classe social. Aqui na Índia, é muito comum que se use utensílios de metal. Esse aí são de aço inoxidável, mas muitos ainda usam de cobre, inclusive. Mas é muito comum que se usem esses, assim, de aço inoxidável. A gente tem de plástico, tem de vidro, mas a gente não usa muito. Porque, principalmente os de plástico, eles estragam muito mais fácil, né. Quem aí tem utensílios de plástico sabe. O utensílios de vidro também quebra com facilidade. Principalmente aqui, que eles têm muito hábito de lavar os utensílios na área de serviço, né. Eu lavo na pia, quando eu preciso lavar. A gente tem uma moça que lava, que limpa o chão, que dá uma ordem na casa. E ela lava na área de serviço os utensílios. Isso é muito comum aqui na Índia, viu, gente. Tava meio escuro, então eu acendi a luz pra mostrar pra vocês. Ali um pouquinho da despensa. Ali coisa básica, né. Chá, lentilhas, algumas especiarias fechadas ainda. Esse tipo de coisa, né. Açúcar, sal e a chave da despensa não existe, viu. Vocês estão surpresos de saber que eu tenho acesso à despensa, mesmo sem ter um filho homem, igual a Maia, no caminho das Índias. Isso não existe, viu. Isso é mito inventado por novela. Eu nunca vi isso aqui na Índia. Os utensílios, eles têm uma longa duração. Minha sogra tem alguns poucos desses utensílios aí há pelo menos uns 40 anos, desde que ela casou. Acreditem se quiser. E eles parecem novinhos. Eles não estragam. É muito difícil estragar um utensílio desses. É muito fácil de lavar, eles não mancham. Melhor coisa, viu. E a geladeira. É muito comum que se tenham geladeiras decoradas aqui na Índia, porque a geladeira ainda é um item decorativo para muitos indianos. Além do uso dela de geladeira. Aqui um fogãozinho sem forno. Um fogãozinho, poxa, para para um fogãozinho pequeno. Gente, eu ainda cheguei a pensar em comprar um fogão maior, mas eu não sei o que eu faço com esse pequeno, se a gente vai doar. Eu estou querendo comprar um de três bocas ou quatro bocas, assim. Sem forno mesmo, gente. Eu cheguei a pensar em comprar forno também, mas eu vou comprar um forno, um trambolho. Vai ficar enorme e eu raramente vou usar, porque eu me conheço. E as receitas indianas não levam forno. Escorredor de louça, pelo utensílio ser diferente, o escorredor também é diferente. Um filtro de água, que às vezes me dá um trabalhinho, precisa trocar isso, aquilo. Eu vou mostrar para vocês uns utensílios também de cozinha. Vou pausar o vídeo. Esses utensílios bem diferentões aí. Vou mostrar para vocês, vou explicar. O primeiro aqui, apontando para vocês, é um pegador de chapate. Ele ajuda a fazer o chapate. Vou mostrar umas imagens minhas fazendo chapate também para vocês. E ele ajuda a virar, ajuda a pegar direitinho. O do meio ali é um pegador de panela. As panelas aqui na Índia são muito comuns que elas não tenham cabo. Elas vão direto para a geladeira, muitas vezes. E as panelas com cabo, que eu já experimentei por aqui, os cabos quebram com muita facilidade. Vai entender porquê. Então, eu acabei me rendendo as panelas sem cabo. E o último ali é um acendedor de gás. Aí, nas bancadas, a gente deixa coisas de uso diário. Sal, açúcar, óleo, manteiga, chá. Aí, um pouquinho de chapate, que sobra da refeição anterior. Agora, eu vou mostrar um pote mágico para vocês. É um pote de especiarias que a gente usa diariamente. Vou explicar as especiarias para vocês. Vou apontar todas direitinho. Esses são os que a gente usa diariamente para muitos dos vegetais, dos legumes, das lentilhas, das comidas que a gente faz na ordem aí para vocês. O primeiro se chama timol, da família da salsa. O segundo é feno grego. O terceiro é semente de mostarda. O quarto é cominho. Ali, o amarelinho, o açafrão da terra. Esse que eu tenho que repor é coentro em pó. Esse último é o chili vermelho, o retili. Voltando ainda lá sobre o fogão, que eu sei que muita gente vai ficar curiosa. Bárbara, esse fogão aí dá conta? Gente, para o estilo aqui de comida que a gente faz, ele dá muita conta. Eu realmente estou querendo comprar um maiorzinho, porque às vezes eu quero fazer chá e tem comida ali fazendo nas duas bocas. Mas eu realmente estou pensando ainda o que a gente vai fazer com esse. A gente vai doar para alguém, né? As comidas já estavam todas na geladeira. Então, a única panela que está ali é uma panela que tinha um pouquinho de óleo. Então, eu acabei não guardando ela, não colocando para lavar também. E ali em cima, como eu falei para vocês, são coisas de uso diário. Tem até um pedaço de gengibre ali, que a gente faz chá. Tem um pouco de água nesses utensílios grandões. Minha sogra usa para fazer rezas também. E ali até o sabão é diferente, viu, gente? Esse sabão para utensílios e gás inoxidável, ele é um sabãozinho diferente. Ali no chão tem óleo, tem outras coisas. Mais lentilha, mais arroz, mais alguns salgadinhos que tem ali nesses potes. É muito comum aqui na Índia que as donas de casa deixem as coisas no chão. Eu, graças a Deus, consegui tirar muito desse hábito da minha sogra, porque ela deixava tudo, absolutamente tudo no chão. Aí tem um armário com algumas guloseimas, tem bolacha, tem um pouquinho de salgadinho, essas coisas também. Oi! 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 Fecha! O sorriso. Fecha! Não é o olho. Fecha a porta. Fecha! Ah, nem. Não. Fecha! Agora vocês entenderam um pouquinho dos trincos que eu deixei nos dois armários do chão. Como eu falei pra vocês, a minha cozinha é um misto aí de cozinha ocidental com cozinha indiana. Alguns produtinhos da minha sogra ali, tem coisas de linha também, de costura, algumas caixas de remédio, as panelas, pouquinha coisa, gente, só o básico mesmo. Eu não gosto de acumular, eu tô tirando esse hábito da minha sogra aos poucos, abrir o nosso armário de especiarias pra vocês. Acho que 80% do que tá aí é especiarias, temperos, muita gente gosta. Ali só tem um pouquinho de torrada, essas coisas. Ali tem manteiga ghee, vou mostrar as especiarias direitinho pra vocês. Ali em cima tem mais lentilha. Aqui na Índia, a gente tem acho que uns 20 tipos de lentilhas. Ali em cima são caixinhas, que são mix de especiarias que compra pronta no mercado. A gente chama de maçala. Mas aqui, particularmente em casa, a gente dá preferência pra fazer a nossa própria maçala. Vou mostrar ali nos potinhos pequenos. No primeiro tem cravo. Usa muito pra doce. Pra alguns pratos de curry também a gente põe. Se eu não me engano, esse aí é pimenta, né, gente? Pimenta preta, pimenta do reino. A gente não usa muito. Muito difícil usar. Só realmente alguns pratos específicos. Esse é um mix de maçala, que às vezes eu deixo prontinho. Esses potes todos a gente comprou quando eu cheguei. Porque minha sogra tinha muito costume de deixar tudo em sacolinha. Ela tinha uns potinhos bem velhinhos também. E graças a Deus ela nunca reclamou das mudanças que eu faço aqui em casa. Ela sabe que é pra melhorar, é lógico. Esse aí é cardamomo. Quem gosta de cardamomo? Vocês conhecem cardamomo? Me conta. Já quero que você me conte aí nos comentários quais as especiarias que você usa e as que você mais gostou, que eu mostrei pra você. A gente usa muito cardamomo em doce. e no chá também. Vocês viram algumas coisinhas ainda ficam no chão, né? Alguns potes, algumas farinhas, algum óleo, esse tipo de coisa. Antes, quando eu antes de eu vir pra cá, a minha sogra deixava tudo no chão, né? E é um costume muito comum das indianas, porque elas fazem tudo agachada. É cultural, viu, gente? E graças a Deus ela nunca reclamou das mudanças de hábito, porque eu também faço tudo com muito bom senso. Eu faço do aos poucos, né? Nenhuma mudança é brusca. Mostrei... Isso aí é canela, viu, gente? Canela em pó, tem canela em pau ali atrás também. E ali as maçalas que eu mostrei, tem mais sal, tem ali no fundo tinha mel também. Vou mostrar um outro armário de xícaras de chá. A gente toma muito chá aqui na Índia, como vocês sabem. Tem um pouco de café ali também. Só quem toma café aqui em casa é meu marido, gente, e nem é todo dia. E essas xicrinhas aí, tem algumas xicrinhas mais bonitinhas pra quando a gente recebe visita. Tem alguns utensílios de plástico. Como eu falei pra vocês, eles estragam mais fácil, mancham alguns copos de vidro. Copo de vidro a gente raramente usa aqui em casa. Realmente quando vem alguma visita aí, a gente vai servir algum suco, o que também não é muito comum, porque eles gostam mesmo aqui de tomar chá. Ali no topo, vou mostrar pra vocês, tem mais algumas especiarias. Tem mais manteiga ghee, às vezes alguma geleia que a gente guarda, às vezes mais lentilha. Pode parecer muita coisa, gente, mas aqui em casa somos em sete pessoas e a gente recebe visita sempre. Então nada estraga aqui em casa não, viu? Bom, e essa é a minha cozinha. Eu acho que esse é um dos meus cantinhos favoritos da casa. Eu amo a minha cozinha. Hoje ela tá do jeito que eu gosto. Se ela sempre foi assim, não. Eu levei um tempinho pra arrumá-la do jeitinho que eu queria, porque eu não queria fazer muitas mudanças bruscas pra não incomodar a minha sogra também, né? Pra não mudar os hábitos dela de uma vez só. Então eu tenho certeza que hoje em dia ela também gosta da cozinha muito mais como é hoje em dia. Vocês viram ali? Tem muito espaço embaixo das bancadas, né? Porque aqui na Índia é muito comum que as mulheres deixem tudo embaixo mesmo, não se use armários. Claro que os hábitos têm mudado, lógico. Então hoje em dia é muito mais comum que elas estejam se adaptando ao uso de armários, a parar de deixar as coisas no chão, mas muitas ainda mantêm esses hábitos tradicionais. Filmei na parte do dia pra vocês verem um pouquinho da área de serviço. Coisa básica, máquina de lavar. Tá faltando um tanque, né? Também tô querendo arrumar um tanque aqui pra casa. Não é fácil achar tanque aqui na Índia. Não é de uso comum. Deixei o áudio original das crianças brincando lá fora. É uma colônia que, como eu comentei com vocês, então as crianças brincam muito no jardim. A Anika tem muito espaço pra brincar aqui na colônia. E a casa, eu particularmente acho bem espaçosa. Então ela também consegue brincar bastante. Desse lado ali da cozinha, onde eu também não mostrei, tem um outro quarto e um outro banheiro, né? Que seria uma outra suíte, no caso. E é o quarto da minha sogra e do meu sogro. Então eu também não filmei lá dentro. E esse espaço vazio, ele é ótimo. Porque além da Anika poder brincar, a gente faz pudias, né? Faz as rezas ali, quando tem algum festival, quando tem alguma cerimônia. Então, tem espaço pra tudo aqui, separadinho. Eu mostrei ali os brinquedinhos dela, o cantinho dela, cheio de brinquedo, a baguncinha. Tem duas portas de saída, como vocês viram, a Anika tava na frente de uma. E ali tem outra porta, que dá pra garagem, e dá pra colônia, que é a colônia onde eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho. Daí, saindo aqui, na frente tem a garagem, né? A Anika brinca bastante aqui, tem sapateira, tem umas tralhas ali, gente. Vocês me perdoem pela bagunça que tá aqui na frente. Às vezes a gente deixa o carro na garagem, às vezes não. Aqui, saindo, vai ter a colônia. Tem pra cá algumas casas, e é uma colônia bem espaçosa, bem grande. Agora, vocês vão ficando aí com umas imagens aqui da colônia onde a gente mora. Nessa colônia não entra animal, né? Não entra vaquinha, não entra cachorro, não entra nada disso. E essa é uma realidade de parte dos indianos que tem uma situação um pouco confortável. A gente não é elite, viu, gente? A gente não é rico, a gente não é milionário, a gente não tá esbanjando dinheiro, mas essa é uma realidade que muitos, infelizmente, não podem desfrutar aqui. Quando você dirige dois minutos pra fora dessa colônia, você já vê a realidade nua e crua, né? Então não tem como esconder. Não tô aqui pra fantasiar nada, eu vim mostrar pra vocês um pouquinho de como é a minha vida, né? Não de como é a vida de todos os indianos aqui da Índia. Tô mostrando ali a saída já da colônia, lá pro fundo tem um portão grande ali, onde tem uns porteiros, e ali é a saída. Vou mostrar um outro jardinzinho também. Esse jardim é a Nicaadora Brincar aí. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz ele com muito carinho, com muito amor, sem que parecesse nada fake, nada arrogante também. Eu não queria passar esse tipo de imagem pra vocês. Não esquece de conferir se você é inscrito no canal e deixar o seu like no vídeo. Eu vou deixando o meu beijo, o meu abraço, e até a próxima. E vou deixar um pouquinho também do áudio original pra vocês. e vou deixar o meu beijo.